Bom galera, KK, bom nome aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em um canal de Rocket League E dessa vez estou aqui com o Firewall, com o GF, com o Gonzaga, com o Junior, com o Porto e com o Ki Fala aí galera E aí galera, alô, bom dia Bom, é muito YouTube para um vídeo só, cara, é difícil juntar tudo isso, é muito difícil Tipo, é difícil, é isso Mas, bom galera, o que a gente vai fazer nesse vídeo é jogar o chão é lava, assim, aquele minigame que vocês adoraram A ideia aí que o Junior tinha dado, que a gente adaptou E que também o Johnny Boy lá da gringa tinha feito de uma forma totalmente diferente, que era só no aéreo Só que a gente adaptou para o modo futebol aqui da Rocket League, é um bagulho doido Mas, bom, para que eu não saiba como funciona, você vai estar lá jogando futebol bonitinho E aí o Ki vai falar o chão é lava Quando ele vai falar, todo mundo tem que começar a voar Não pode encostar no chão, nem na parede, nem no terra Se você encostar, você está fora, e aí você só volta quando sair gol É isso, mano Então, bom sorte aí para vocês Lembrando, galera, já deixa aqui o like Se você quer mais desse minigame E se você é novo aqui no canal, claro, se inscreve, seja muito bem-vindo Lembrando que o canal de todo mundo aí Que está participando desse vídeo é aí na descrição Super recomendo, passa lá, se inscreve no canal desse Que são canais ótimos de Rocket League também Super recomendo, é isso Bom, bora lá para a partida, boa sorte aí, galera Beleza, galera, bora lá Temos aqui Depois de um pequeno feio, né Agora está certo Sim, sim Show é lava Nossa, nem com isso, o cara já falou Vamos ali perto da bota, tá ligado Olha o teu Esquivei do mal Não, relaxa E olha, fora, olha Nossa Nossa, já fez um, que é isso O cara nem foi para o chão O cara continuou no ar Tá ligado? Deixa eu relar, velho Desumilde, né? O Gonzanei para deixar eu relar Ah, não, mano É o carro Acho que é melhor vocês tacarem aí E, tipo, deixar o Firewall sozinho nesse time, mano E aí o resto vem para o time azul É, tipo, isso Que isso, eu estou fazendo só freestyle aqui, ó Para o Kiv não me trovar Ah, então continua fazendo aí porque o show é lava Não É, nem me necessitou Mais um, mais um do Firewall Não, 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 que mentira Não, não, que mentira Não, ele se passa, velho Não, ele se passa também, né, mano Que que é isso? Ah, é muita mentira, velho Não tem como ele se passa Olha se ele é direct Que mentira, cara Como é que eu vou recusar um passe desse, mano Vai lá, vai lá, vai lá Ah, não O show é lava Sabia que ele ia falar Ô, Kiv, você tem que ir ao Firewall, mano Tô vendo o Firewall aqui, mas ele não cai, mano Nossa, o cara quase me deu o voo aqui Ah, o cara já extraiu Não Vai, vai entrar Vai entrar, vai entrar Nossa, boa, Boti Kiv chegando nas minhas costas e dando empurrão depois Eu explodio Eu tava indo na direção da bola, hein, pra dar um toquezinho Pegar o gol do Porto Olha eu chegando ali no cacau Ó Peraí Muito bom O cara lá me explode, lá Boa Ó, o empate tá chegando, hein Nossa, Porto, que agressividade isso Ah, não Moleque, o meu time não encosta na bolsa Não tem ideia, cara Não encosta na bolsa Não consegue gostar Eu não quis nada, ó Não dá muita pressão Olha o aeroporto marcando ali Nossa Bora lá, bora lá Ih, quem que é? Contra o Firewall, hein Ih, não deu sorte não, hein Boa Fire Eu vou garantir 10 pontinhos Pô, louco, cara Alguém pega aí Alguém pega aí Vai lá, Junior Ah, errei, mano Ó o fake 10 barra 10 Vai lá, Junior Ele vai falar, ele tá muito quieto, pô, Kiwi Quando ele ficar muito quieto é porque ele vai falar Relaxa Relaxa Ele vai trolar Relaxa não, mano Ele tá na minha câmera, tenho certeza Vai lá, cara Vai lá Tá todo até quieto só pra ouvir direito, tá ligado? Que isso? Show é lava Show é lava Ai, cara Pode encostar no bônio, não Vem cá, Gonzaga Você não pode cair Vem cá, Gonzaga Vai de mim não, volta aqui Voltou, voltou Vai, Junior Vai, Junior Vai, Junior Tô louco Passou, passou Não Passou, abri todo mundo Eu não consegui chegar Show é lava Nossa, o cara defendeu já Vem cá, Fire lá Vai, 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 vai Chegou essa hora de morrer Nope Vai correr É Gonzaga aqui, mesmo Opa Voltou, voltou, voltou Ah, vai Gol Caô, tá atrás 不是 os três campeandos ali, te liga Mas se liga assim, o time inteiro Aí os três campeandos fake olha só, gol assessments Olha isso Bior Deus Bora, bora, bora Tá chijando Puxou é lava Caralho, Junior Pularão vem cortar Nossa! A coisa Quem caiu, Junior Quem foi queimado ali? Zezalian Volta, volta Já tinha essa bola Boa Júnior Tô no meio Vai subir? Fechou a lava Nossa, lá quando eu ia nesse aéreo Deu um paquizinho pelo menos Deixar a bola pra lá, tá ligado? Olha o Jeff morrendo O time tá todo perto da bola Tem que ser assim, tem que ser assim Que isso cara Que isso mano Voltou, voltou Zabora o time Os caras planando na ficha Nossa, eu joguei a bola pra trás Matei o Júnior Vai 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 Boa Porto E ó que toque Nossa, que toque do Porto Porto não, do Júnior Sei lá quem deu toque Foi quem Júnior? Ah, então foi uma teamwork team Cada um deu toquezinho, belo passe Fala Júnior Confiando no seu kickoff Tá 3, ah tá 3 e 3 Ah não Não foi homem no busca boost É costume, tá ligado? Ai não 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 Eu não consegui acertar Nossa, só o cara com Que que aí, não Quita, quita, quita Mano, eu tive que pular o Porto Senão eu ia chutar ele e chutar a bola Caralho, cara Ó da hora esse Black Market A gente tava batendo bem já Olha o Gerard Ó, essa foi boa Não, essa foi boa Parabéns, cara Essa foi muito boa Voltou, voltou Nossa, os caras Meu Deus Que queira direção O GF não Ele vai dar um carro Não Subi, subi, subi Vai time Boa Porto Ah, lascou Errei Que isso Foi muito antes Vai se bom sim, mano What the fuck Nossa O Jovem deu dois jump aí Beleza Tchau Puxa, olha lá Ooooooo Queimei Não, cadê o flip Só tem o Junior Só tem o Junior Eu confio em você, Junior Já fica aí na bola Voltou Vai Junior Vai Junior Vai Junior Vai Junior É você versus dois Ó o gol do Junior É muito gol desse garoto, mano Sozinho o cara marcou 50-50 Caralho Caralho Nice É um dodge É o efeito do Black Market Já deu no gol Explosãozinha Ai, bom Porto Vai, vai, vai Porto Caralho Tá, mas Ela tá aí na parede Nossa, subiu dois Foi eu e o Junior Falei o tiro Ah, errou Você tá sozinho Ahhhh Morreu Meu Deus Noooossa Eu não consegui Nossa, eu não consegui Foi maluco Nossa, cara Ah, belo go, belo go Belo go Vamos try harddun na private, mano Coisa feia Mano, quase chegar essa bola Que feia Sim, sim Casual, equipe privada Canked? É Que loucura, mano Esse cara fica try harddun só porque o chão é lava Caralho 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 Foi vale Na hora que ele falou e já tava no ar Foi bom Foi bom, velho Ele pulou pra sair do chão e fez um gol, velho Caralho Em rankdun dá E é Muito try hard, tá ligado? É impossível mesmo Nossa É um milagre que o Gonzalo não tá tentando me explodir Nunca pensei que esse dia aconteceria Quem se lembrou, velho Vem, rapa Vai ficar catatante Eita, eu não consegui dar o cl... Oh, o cara já... Nossa, é porque eu falei O cara já tava perseguindo Cara, você me lembrou, mano Que triste agora Cadê essa bola? Meu carro tá tampando Olha o Junior ali Encoxado na bola Meu Deus Encoxado, meu Deus Voltou Vai, vai, vai Nossa, que flip foi esse? Que isso? Ah, não Olha o passe, olha o passe Foi, tirei, tirei Boa Júnior Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Fora É errar, errar, errar Boa time Eu acho que é gol, hein Eu também acho... Não Que triste, mano Tinha essa bola daqui Tinha essa bola daqui Tá ligado? Nunca é bom Nossa, eu tomei muito misclick Você viu essa aqui, velho Tô vendo que vocês... Ah, então quer dizer que você tava vendo minha câmera Tô esperando Tô jogando o que sabe aqui Tô jogando o que sabe, hein É... Tem uns aqui que tão jogando demais Então a gente descobriu aí, hein Quem o cara tá olhando Show é lava Nossa, muito bom, mano Não Consegui Ai, eu morri Eu morri, mas defendi Não quero saber Tá válido Tá válido Só ficou dois, tio É de vocês, mano Eu salvei essa bola pra vocês marcar esse gol, cara Eu ia tentar bancar e me matei Show é lava Vai, vai Ah, não Vocês demoraram muito Ó, calma, galera Vocês tem aí 3 minutos, mano É só não ser queimados A gente tá ajudando, velho É só vocês dois Cuidado pra não cair, gente Pelo amor de Deus, galera Cuidado pra não cair Junior tá girando demais Vai cair, Junior Porto Tá encostando a bola, vai cair, Porto Voltou Ae, finalmente, mano Foi de... Já faz Show é lava Não Que? Que isso? Entendi Eu não tô conseguindo botar, meu mouse não tá indo, mano Ae, foi, foi Meu mouse tá muito bugado Vai lá, Junior Confio em você Você versus Gonzaga Nossa, foi os dois Não, eu não consegui Amei Eu não ouvi o farol ouvindo Boa, boa, boa Dá o gol Desculpa, time Você deu um chute mal fraco ali Eu vou acima e dá pra eu ter defendido Desculpa, time Vai lá, vai lá Cuidado 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 Porque cuidado E as coisas esquentam do nada Ele tá esquentando Ele não pode estriar, não Eu sei Tô de olho aqui, ó Essa aí vem para o meio Não Tiro, Gonzaga Olha Jogadasse Nossa, empurrou o cara É uma beleza É gol, 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 gol Boa, Junior Goody Tô roubando pro Junior Eu gostei do gol dele Fica explodindo ali Solta uns raios mal Mal da hora É, você gosta de ver Né, esse Black Market Tipo, você não continua assim, cara Também quero ver É que eu posso ficar voando pelo mapa, sabe? Eu fico dentro do gol ali Uhum Cuidado, Cacau É lá É bom saber disso Ah, não Não, não, não Não, não, não Ah, velho Que? Voltou 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 Nossa, eu caí em cima da bola O cara jogou em cima de mim Mano, eu dei um flick, velho Olá Olá, olá Ó, siga nisso aqui Encoxada Opa Valeu, pareu Falaram o chão é lava quando eu sair do flick da parede Nossa, que sorte E aí Que isso? Que lindo Que lindo Caralho Vai dar um Face to a Nautical Ó Que lindo Que lindo E aí Que lindo Que lindo Que lindo Não. Boa, 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 boa! Bela Porto. Valeu, meu bucho travou, velho. O Tipe tem que começar a roubar pra gente agora, hein, mano. Relaxa, cara. Tô... Verdade, né? Faltou cinco gols. Peraí. Ih, rapá. Olha, ele já fica preparado, ele já fica voando. Ah, mano, deixa eu ir lá, velho. Opa, o Gonzaga já foi. Eu aviso ele já fica voando, mano. E olha, Jeff, aqui perto. Voltou, voltou. Não. Ah, não, velho. Que se pinte. Algum? Deixa. Nossa, foi os três na mesma bola. Nossa, sei! Tudo calculado. Nossa, que isso? Lagou. Pra mim. Uma lagadinha ali pra mim. Meu Deus. Você viu que aconteceu o quê? Vai, Porto. Vai, Porto. Desculpa, desculpa. Foi muito ruim pro Tóquio. Tentei logo chutar. Olha o Jeff, mano. Fazendo umas coisas muito loucas ali. Até dando uns miss-click muito loucas ali também. Pagulho doido, mano. Que ele fez ali. Tava passeando com o Porto ali. Ih, rapá. É gol. Boa. Lava. O chão não é mais lava, não? Dez segundos. Ah, o chão pode ser lava. O chão é lava, então. Beleza. Já foi. Só ficou o Forel, mano. Voltou. Nossa. Nossa. O cara vai me empurrando. Beleza. Didi. Didi. Que isso, véi. Não, não. Mas eu gostaria de ele falar uma coisa. O chão é lava. O chão é lava. Beleza, então. Não, vou nem mais falar. Ok. Ele falou que eu ia falar, tá ligado? Então, é. Sabe como é. Mas, bom, galera. O vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, deixem aqui o like. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E também passa aí no canal do Porto, do Júnior, do Farol, do Kiwi, do Jeff, do Gonzalo. Todo mundo, mano. Então passa aí. E é nóis, galera. Vocês querem falar alguma coisa? Oi. Chão é lava. Beleza, então. Chão é lava. Então é isso, galera. Valeu. Falou e foi. É nóis. Ai, era eu, o Porto e o Júnior. Conversou recente aí. O bom time azul, hein. Ai. Bora lá, hein, galerinha. Ó, tô até com a textura aqui de lava no chão, porque tá ligado. Pra dar aquele clima. Bora. Nossa. Boa, Júnior. Vamos marcar aqui o primeiro. Chão é lava. Ah! Ai, porra. Nossa. Nossa. Eu sabia, mano. Na hora que eu dei o dash, velho. Porto queimou, hein. Porto queimou, hein. Porto queimou. Ih, só ficou o Firewall. Ô, Pace, hein. Ô, Pace, hein. Calma aí. Calma aí, Firewall. Vou aí, cara. Tá bonitinho o seu Carrivan. É, segura aí oito minutos, sim. Fica 0x0. Ele vai para o overtime. Todo mundo vai. Tá voando bem, cara. Relaxa. Não vai cair, não. Acabou, acabou, acabou. Ah. Eu falava o chão era lava de novo, hein. Ah, agora já era. Ah, não vai. Eu sei que ele ia cair meio torto ali. Boa, boa. Desumilde. 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 Agora todo mundo volta. Ih. Ué. Ih. Ih. Desculpa. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada que tava com o negócio de um gol ali. Essa vai para o fail no final do vídeo. E essa eu tenho que colocar. Sim, viu. Foi muito... Não, todo mundo aqui na maior expectativa, né, de continuar do nada que o bagulho acaba. Nossa senhora. Que profissionalismo, hein, mano. Que divertir aí. Tchau. Tchau.